Fala, meu povo! Eu estou aqui, hoje, gravando esse vídeo especialíssimo. Hoje nós vamos fazer um bate-bola muito rápido com a nossa nova integrante do canal do Zona Curva. Nós estamos ampliando nossos horizontes e chamando alguém de outros espectros políticos, vamos dizer assim, né? Ela já fez aqui dois vídeos aqui, um sobre o Sérgio Moro e um outro em que ela fez uma participação especialíssima. Você sabe que o cachê dela é altíssimo, uma das maiores influencers da nossa pátria. Então, ela participou ontem da nossa live de segunda. Então, eu vou chamar aqui para vocês conhecerem, para quem não conhece ainda, a Liloka do Batel! Oi, gente! Obrigada pelas palmas, Fernanda, apesar que a esquerdista está gentil. É, a gente faz o possível. Mas, gente, eu estou feliz, porque eu acho que é uma oportunidade de eu levar para toda essa esquerdalha, sabe? Um pouquinho da minha terra, um pouquinho do meu bairro, né? Para quem já me viu, aí eu já me apresentei, né? Eu sou de Curitiba, mas eu nasci, fui criada no bairro do Jardim Los Angeles. Então, assim, eu convivo mesmo com essa galerinha do bem, sabe? Gente de boa família. Então, eu espero conseguir levar um pouquinho para vocês, assim, um pouco dessa coisa, sabe? De cidadão de bem. Tomara que eu consiga no meio de tanta esquerdalha. Antes de começar, eu vou fazendo uma pergunta que não está no roteiro. Cidadão de bem ou de bens? Eu acho que tudo é uma coisa complementa a outra, né? O cidadão de bem e o cidadão de bens. Normalmente, o cidadão de bens é um cidadão de bem. Com exceções, né? Com exceções. Não, eu não vejo. Só se for ladrão, né? Que nem esse Nain aí que vocês me apoiam, daí é diferente, né? Mas, assim, gente honesta, aí é uma coisa complementa a outra. O Nain é ladrão? Nossa, você não sabia, então? Não. É novidade? Ai, meu Deus. Aí é difícil conversar com esquerdista, né? Eles não pensam. Vamos para o bate-bola. Vamos, vamos lá. Estou aqui para isso. Um país. Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos, isso, da América. América. Isso. América First. Aí é você que está dizendo. Uma cidade. Ah, daí é fácil, né? A República de Curitiba, aí não precisa nem falar. Até gosto muito, gente. É de Miami, né? Que é uma cidade, assim, que eu gosto bastante. Mas nada substitui a nossa República de Curitiba. Um filme. Vovosona. Gente, eu adoro Vovosona. Acho o maior barato. Eu acho, assim, sabe? Um filme que tem humor, que tem amor. É infantil? Não é infantil? Não, claro que não. É um filme muito legal. Gente, quem não assistiu, Vovosona, vale a pena. Um livro. Talvez biografia, conforme seu ídolo. Livro? Eu gosto muito do Pequeno Príncipe, de Maquiavel. Maquiavel? Isso, eu gosto. Ah, Maquiavel. Não seria outro autor? Não, não. Pequeno Príncipe é de Maquiavel. Ah, entendi. Está certa disso? Fernando, não é um bate-bola, não sou eu que tenho que dar as respostas? Desculpa. Um ídolo. Jaime Lerner. Por quê? O Lerner, que fez Curitiba, sabe? Essa coisa da cidade, sabe? Essa cidade, a capital ecológica, sabe? Que planejou todos esses parques lindos. Primeiro mundo. Primeiro mundo, gente, você chega na cidade, você nem vê, assim, ralé, sabe? Você não vê, é difícil eu ver, assim, esse tipo de coisa. Então tem ralé. Dizem que tem, sabe? Até que eu li no vídeo que eu fiz, eu vi uma vez lá, quando o Naime foi solto, nossa senhora, parecia que tinha aberto as portas do presídio. Mas daí eu vi, assim, mas a gente não costuma ver, lá no Bateu a gente não vê esse tipo de jeito. Um herói. Sérgio Moro, né? Isso é fácil. Um herói, Sérgio Moro? É o nosso herói sem capa, né? É o meu herói, é o herói de toda a nossa nação curitibana. Um amigo. O Lu, Luciano. Koki? Não, não, Rang. Ah, Rang, claro. Faz tempo até que eu não vejo ele. Ai, gente, que homem bom, sabe? Moro aqui pertinho, brusque. Gosto muito dele. Elegante, né? Ele é elegante, é, mugente. Ele é muito elegante. Verde Perequito. Tá sabendo da moda, né? Pra quem é? É verdade. Esquerdista, tá sabendo, né? Eu sei que você sempre estava por dentro das notícias, né? Mesmo não gostando muito de política. É, não sei muito. Jornalista. Ah, eu gosto do Alexandre Garcia. Ah, o amigo do Figueiredo? Não sei nem os amigos dele. Não sou amiga dele, eu gosto dele. E um jornalista bom de verdade? O Monarch. Da bicicleta? Do Flo, que não é mais do Flo, né? Mas adoro o Monarch. Ele tá em manhã, né? Agora, ai, gente. O Monarch é uma gracinha. Bom menino, né? Eu gosto dele. Um bom menino. Eu gosto. Um sonho. Ai, gente. Meu sonho. Posso falar a verdade? Claro, claro. Meu sonho é um país onde o presidente fosse o Sérgio Moro, o vice, o Dallagnol, e aí, como ministro da economia, o Luhang. Ah. O Luhang. Apocalipse zumbi. Seria o apocalipse zumbi, mais ou menos. Não, seria uma república de verdade, sabe? Ai, não ia ser só a república de Curitiba, ia ser realmente a república verde e amarela que a gente tanto procura. Sei. Eu vou pro Luguai. Vai lá. Que louca por Lilo. Você posso continuar? Ninguém tem que ir. Não? Vai pra Cuba. Cuba? Você paga a passagem? Você não tem bens? Você pode pagar? Eu não ajudo o que é rapado. Ah, desculpe. Liloca, assim, um mergulho íntimo. Liloca por Liloca. Ai, gente, que difícil, né? Eu acho que, assim, humilde, mais sofisticada, o coração patriota, mas a alma estadunidense. Ah, entendi. Mas você é patriota dos Estados Unidos ou patriota do Brasil? Não, patriota é do Brasil que eu sou. Do Brasil. Sou coração, né? A minha alma é um pouquinho mais sofisticada, como eu disse. Você gosta mais dos Estados Unidos ou do Brasil? Olha, pra ser bem sincera, eu gosto mais lá da República de Curitiba mesmo. Sai um pouquinho do lado, eu prefiro os Estados Unidos mesmo. Entendi, entendi. Uma frase. Ai, você me pegou, hein? Agora você me pegou mesmo. Ai, tem tantas. Posso falar mais de uma? Bom, fica à vontade. Obrigada. Ai, gente. Bom, acho que a primeira, minha bandeira jamais será vermelha. Ah, essa. Essa eu gosto muito, sempre, minha bandeira verde e amarela. É verde e amarela, né? Eu gosto muito de Supremo é o Povo. Acho que é uma frase curta, mas uma frase, assim, defeito, né? Ah, você não gosta do STF? Não, Supremo é o Povo. Ah, desculpa. Uma das minhas favoritas é Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Não é roubou meu coração. Não é uma coisa dessa. Não é. Não, se roubou o teu, deve ser porque você tem... Está devendo, né? Está devendo. Devendo o quê? No banco? Está devendo para a justiça, quem sabe. Ah, é verdade. Tem uns processinhos aí, mas tudo bem. Mas é que eu mais gosto, gente, que eu acho assim... Deus acima de tudo e Sérgio Moro acima de todos. Bonito. Acho que é o suficiente, né? Acho que é o suficiente. Não, eu prefiro acabar com essa. Eu gosto dessa. Gosto mesmo. Ah, tem mais? Não quero falar mais. Que bom. Que bom. Imagina. Tchau. Acabou? Que bom que acabou. Que bom. Gente, ó... Ele não... Ele é... Vocês sabem como ele é. Bom, mas eu quero falar para vocês que a partir de agora, então, eu faço parte do quadro do Zona Curva. Estou muito feliz, estou super animada e quero já avisar vocês que o meu próximo programa vai ser sobre o Lu, sobre o Luciano Hang. Vocês da esquerda, essa esquerdalha, costumam chamar ele de velho da vã. Então, a gente vai falar um pouquinho do meu amigo Luciano Hang. Ele está meio sumido, né? É que acho que você não fica sabendo. Ele é um empresário. Como é que ele está sumido? O que mais vi ele, assim, vestido ainda caráter, assim? Ai, meu Deus do céu. Ele falou até esses dias que estava até ganha que a vinha ali do Lu, ali, né? Ah, ele é comunista? Não, claro que não, pelo amor, meu Deus. Gente, acompanha o meu programa que vocês vão ver. Obrigada, tá, o Fernando? Desculpem. Não se desculpem. Pela oportunidade. Tudo pela diversidade. Gente, ó. Minha camisa aqui, ó. Do país, do Brasil. Com a minha bandeira. Minha bandeira jamais será vermelha. Você gosta do Neymar? Ai, gente, é uma gracinha, né? O mocinho bom, né? Mocinho bom, gosta muito. É, um craque dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas, né? Ele é demais, gente. Eu adoro ele. Gosto mesmo. Mas vai continuar a entrevista? Não ia acabar? Esquerda não tem palavra. Tchau. Continua. Tchau. Tchau. Tchau.